Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre skin care routine. Hoje vamos fazer a minha skin care routine, atualizada de dia de noite. Estes são vídeos que eu já fiz várias vezes aqui no canal, mas vocês pedem para de onde ou onde fazer. Mas de qualquer forma, hoje vamos fazer a minha skin care routine. Para pela mista oleosa, que é a minha, com alguns cuidados já anti-idade. Portanto, temos aqui alguns ácidos, retinóis, AHAs, BHAs, obviamente. Como sempre, e como tenho que dizer sempre nestes vídeos, o skin care é levado tão a peito hoje em dia, é tudo tão ofensivo, é tudo tão intenso e tão levado a sério. Por favor, vamos ter em consideração que eu sou uma criadora, não sou sua skin care specialist, não sou dermatologista, não, porque eu sou entusiasta. E vou aprendendo e filtrando algumas coisas, mas contudo, nenhuma informação é completamente infalível e eu não sou, sem dúvida, infalível. E as coisas que eu filtro e que faço podem estar erradas. Portanto, obviamente não levem o que eu faço aqui ou o que eu digo aqui como lei. Portanto, vamos ser todos amigos uns dos outros, aprender uns com os outros e críticas construtivas eu estou sempre pronta para aceitar. E bem, o skin care é super... Sabe, é que com a maquilhagem também as pessoas são um bocadinho mais chill porque é a maquilhagem. O skin care, a malta fica tipo, ok, vais fazer uma cena errada, vais queimar a tua pele, vais ficar tipo a pele toda lixada para sempre. Quer dizer, há muita gente que não tem cuidado, eu tento ter cuidado de não me meter nesse tipo de posições e quando faço estes vídeos tenho que ser um pouco cuidado de dizer que sou aprendiz e faço estas coisas e vou testando e o que tem corrido bem para mim é isto. Coisas que vocês saibam, que há muita malta desse lado super inteligente e super culta do skin care e com muito mais sabedoria do que eu alguma vez vou ter. Tudo o que for esse tipo de informações que vocês me possam dar, digam aí mais nos comentários para eu aprender e para a malta que está a ver este vídeo também aprender. Portanto, hoje vamos partilhar o que é que eu tenho feito, o que é que tem resultado comigo para ter assim esta pele que acho que está fixe. Portanto, a vida de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, nós vamos fazer a rotina da manhã. Obviamente, isto são várias rotinas alternativas e eu tenho sempre... À noite tenho sempre muito mais rotinas alternativas, portanto, devo ter pá aí umas 3 rotinas diferentes e vou alternando em noites diferentes. Na manhã é praticamente sempre a mesma coisa, eu só mudo o tónico, portanto, vou alternando. Em termos de limpeza, neste momento, o que eu estou a fazer de limpeza é este que eu já limpei a pele, a minha pele está acabadinha de lavar e ainda não fiz absolutamente mais nada. Quando é para desmaquilhar, estou neste momento com o Clinique Take the Day of Cleansing Balm que eu já falei dela várias vezes aqui no canal. Ainda assim, o meu favorito é o Day of Mahardy, que foi o que eu acabei anteriormente, o Moringa Cleansing Balm. Falei dele nos terminados, este é o meu cleansing balm favorito, sem dúvida. Este é o segundo. Este foi o primeiro favorito durante anos, mas depois voltei a ter o Emma Hardy, sem dúvida que o Emma Hardy é o meu favorito e este é o segundo favorito. Portanto, acabam por ser cleansing balms um bocadinho mais carros, mas olhem que rende imenso o vossinheiro. Eles só precisam de tirar literalmente um bocadinho, eles são super intensos, super concentrados, só precisam de um uniquinho de nada e de tirar a maquilhagem toda para ela ficar suave, não fica ressecada nem nada. Depois faço Nourishing and Moisturizing Face Cleanser da Mocane. Este é da Maki Beauty. Este eu falei nos meus últimos favoritos do mês, portanto, para mais detalhes, obviamente, vejam esses favoritos do mês, que eu vou deixar o cartão a alguros, eu nunca sei qual é que é o lado, acho que é deste lado. Este Cleanser, basicamente, é a minha nova paixão, preparada para ela ficar super hidratada, super macia, foi o que eu usei agora. Cheira a fixo, que eu adoro, adoro mesmo este produto e sem dúvida que vai ser um daqueles Cleansers que eu vou voltar. E agora continuando na rotina da manhã, é sempre a mesma coisa, a única coisa que muda são os tónicos. Ou uso. Este ou uso este. São os dois. Dá a base de ácido silicílico, este é o meu favorito. Este já está mesmo a acabar, eu sinto que é mais fraco do que este, mas sinto que quando este acabar, embora eu tenha gostado muito da linha toda do Hyrum, eu acho que não volto a comprar este porque eu sinto que ele é parecido a este, mas menos intenso. Ou uso, vou alternando, ou uso o Selfless by Hyrum Salicylic Acid and Seacal Pore Cleansing Oil Control Serum. Este se forçamento é um sérum, mas eu uso o tipo tónico. Ou então, uso o da Paula's Choice, o Exfoliate 2% PHA Liquid Exfoliant, também com base de ácido salicílico. Os dois fazem coisas muito melhores e têm texturas muito parecidas. Eu não sei qual é a porcentagem de ácido salicílico deste, este 32%, eu gosto muito mais deste. A pele fica muito macia, é ótimo com botes negros, borbulhas, excesso de óleosidade, ajuda a regular muito bem o cérebro e ajuda muito com a aparência dos pós, o da Paula's Choice. Eu sinto que logo a seguir a utilizar, a pele fica com um grão super macio e cedoce, porque isto faz um género de esfoliação e fica maravilhosa. Adoro. Tenho alternado os dois, mas sem dúvida que depois vou reduzir para um e ficarei só com este. De seguida, normalmente aplico sempre um creme de óleo, neste momento estou a utilizar este, que é da marca também do Cleanser. Enquanto o Cleanser eu sei que vou repetir este creme de óleos, como é assim um bocado, é tipo um sérum de óleos barra óleo, tipo eu gosto, mas não é a última bolacha do pacote, portanto provavelmente hei de alternar para outros. Obviamente estas skincare routines também servem para vocês verem produzir quando eu experimentar, etc. A essência normalmente é sempre a mesma, se forem a ver, mas vou alternando noutros produtos. Este é um produto que, lá está, já vai a meio, é o Moccan Cosmetics Liposomal Eye Serum de Cucumber, portanto de pepino. E então utilizo este sérum barra creme de óleos barra óleo de óleos para hidratar a zona ocular. E é fixe, mas eu não adoro tanto produtos à volta dos olhos que sejam mais oleosos. É assim, vou usá-lo e gosto, principalmente à noite, às vezes, quando não uso o outro e vocês já vão perceber, gosto de utilizar este painel, porque posso ir oleosa para a cama e está-se bem. Mas para o dia, eventualmente, quando eu acabar, provavelmente não vou voltar a comprar. Mas uso 3 xerums. Isto obviamente pode parecer um bocado digestivo, mas eu sinto que a minha pele dá-se muito bem com estes xerums. Então, primeiro, sempre o ácido hialurónico da Inkey List, deixo-o absorver com a pele molhada, portanto, molho sempre a pele com um sprayzinho. Eu devia estar a fazer isto agora, porque eu não pus cremes, portanto, olha, vou pôr convosco o 2% BHA já agora. Estou a ser de parva, já devia ter feito isto. O objetivo sempre foi fazer a minha skincare routine convosco aqui no vídeo, que foi o que eu fiz da última vez e gostei muito. Estão a ver? O da Paula's Choice vem assim, parece tipo água, completamente líquido. Depois o que eu faço é pressionar uma pele para a pele absorver. Vocês podem também aplicar num algodão e passar com o algodão. Eu gosto muito de aplicar assim. Pá, não estão a ver porque vocês não conseguem tocar na minha pele, mas eu digo-vos que a pele está suave, macia e de repente parece que ficou glowy. Embora isto vá regular o excesso de oleosidade. É tipo, é quase um contrassenso, mas faz sentido. Vou pôr o creme de olhos que vos estava a falar ainda agora. Põe tipo uma gotinha, isto é super oleoso e vocês vão ver. Isto está escorrendo a minha pele, estão a ver? É super oleoso. Eu meto literalmente assim umas gotinhas. Depois vou com, obviamente, o dedo no ar, que é o dedo que tem menos pressão e misturo aqui tudo à volta, principalmente nesta zona em baixo. Depois põe aqui um bocadinho nesta zona sempre porque acho que vai ser a primeira ruga que eu vou fazer vai ser esta aqui, tipo marcada, porque eu faço muito isto assim, do género tipo, what? E então meto muito aqui que é para tentar que ela não fique marcada, para já ainda não está, mas eu sei que um dia ela vai se vincar aqui tantas vezes eu olhar com este meu ar para as coisas. Ok, depois sim, vou com os três cheiros que vos ia falar. Eu começo sempre pelo sérum de ácido hialurónico e o ácido hialurónico absorve melhor na pele se a pele estiver molhada, portanto eu uso uma água. Pode usar água termal, água do que for, eu tenho esta água de aveia do Mercadora e borrifo a pele e o pescoço de modo a que fique assim bem úmido e vou com umas gotinhas de ácido hialurónico e ele vai absorver melhor na pele. Normalmente eu ponho tipo quatro gotas na mão e misturo assim. A ácido hialurónico dá-vos em cima de tudo água e hidratação. A ácido hialurónico é aquele ingrediente que qualquer pele necessita, que logo assim, ao ácido hialurónico aplico a niacinamida. É um ingrediente que eu senti principalmente se usarem a niacinamida da Inkey List. Também gosto da The Ordinary, mas a da The Ordinary seca muito mais do que a da Inkey List. A niacinamida tem mil e uma propriedades, é tipo o melhor ingrediente para mim de skincare. Para além de obviamente regular a produção de sebo, ajudar também com o tamanho dos poros, ajuda também com manchas, com hiperpigmentação, com vermelhidão na pele, ajuda com o tom da pele, manchas, ajuda com mil e uma coisas, luminosidade. Eu adoro a niacinamida e a da da Inkey List acho que é boa para toda a gente porque também tem ácido hialurónico na sua composição, deseja também idade. Eu recebo mais ou menos umas três cutinhas e depois aplico outra vez na pele. Lá está, se têm pele mista ou oleosa, niacinamida é o ingrediente que vocês precisam para a vossa pele. Eu já não vivo sem niacinamida e se me perguntarem qual é que é o único ingrediente que não podes tirar da tua pele, da tua rotina, é niacinamida, tipo sem dúvida. A minha pele fica muito menos oleosa, fica muito mais controlada, fica muito menos vermelha, parece que fica muito menos sensível lá no mesmo tempo, que é um caso estranho, pá, não sei. É mesmo muito, muito, muito bom. E o grão da pele fica mais refinado e a pele fica luminosa ao mesmo tempo. É muito bom. É o ingrediente que eu adoro. E por fim eu aplico um serum de vitamina C que ajuda com manchas de hiperpigmentação. No caso eu gosto muito deste da Paula's Choice que é o C15 de Super Busser que tem 15% de vitamina C com vitamina E e ácido ferúlico. É outro produto da Paula's Choice que é bem caro e este aqui só tem 20 ml, portanto custa tanto cada vez que se compra, mas é muito, muito bom em termos de luminosidade na pele. Ajuda mesmo com a luminosidade da pele. E se tiverem manchas de pigmentação, tipo aquelas do sol ou hormonais ou whatever, isto ajuda muito. Está provado que acho que é a partir dos 10% ou 15%, já não sei, é certo, 10% ou 15% que a vitamina C a partir dessas porcentagens já faz mesmo qualquer coisa às manchas em termos de clarear as manchas de aquelas mais castanhas de hiperpigmentação. E eu tinha aqui, tinha e ainda tenho, mas estão muito mais suaves desde que comecei a utilizar isto, manchinhas do sol que eu até acho que é mais hormonal, assim estas manchinhas, portanto há malta que até fica com manchas na testa ou o pano aqui por cima do buço, whatever. Eu tinha aqui duas pequeninas e aqui estava-me a aparecer também e comecei a utilizar isto e desde que estava praticamente não as vejo. Estão muito, muito suaves. Obviamente se eu apanhar sol, sem proteção celular, etc. Quer dizer, a pele tem memória, as manchas voltam, mas se tiverem cuidado, se apanharem só com proteção celular, sempre aplicarem duas em duas horas e tiverem bons produtos para, entre aspas, corrigir isto, é possível atenuar, eu acho que não é possível apagar por completo, mas é possível atenuar, portanto eu acabo com o C15 e por fim acabo com o creme que neste momento é o da Bioma, que é o Moisturizing Creme Gel com Niacinamida Chá Verde e Triceramide Complex. Agora, eu sei que vocês vão me dizer, ai Rita, tens aí dois produtos que têm ceramida, que têm niacinamida, tens aí dois produtos que têm ácido de anónico, vale a pena. Minha pau dá-se muito bem. A niacinamida deste creme, deste Bioma, é uma porcentagem baixíssima, ok? Portanto, eu não sinto que a minha pele possa ficar, obviamente, experimentem sempre, porque cada pele é cada pele, vocês podem estar a utilizar este ceram de niacinamida e este creme que tem uma porcentagem baixinha, mas tem niacinamida e já ser demasiada niacinamida para a vossa pele. Tal como podem estar a utilizar o ceram de ácido hialurónico da Inkey List e o ceram de niacinamida que tem ácido hialurónico e já ser demasiado para vocês. A minha pele dá-se super bem com esta rotina, não fica oleosa, não fica um mau aspecto e acho que sinceramente a minha pele está com ar saudável, portanto, está a funcionar para mim e gosto muito desta rotina, mas como tudo, no skincare, como tudo na beleza, experimentem para vocês porque somos todos muito diferentes. Tenho sempre que aplicar protetor solar e eu neste momento estou com estes todos, eu já falei de mil protetores solares aqui no canal, mas neste momento estes são os que eu tenho. Ou o Super Gulp and Seed Sunscreen com SPF 30, que é o meu favorito sempre, é completamente transparente, parece quase um primer de silicone e faz também um blur em os pós, este para debaixo da maquilagem é o melhor. Ou então, este da Lava Esposa é que no verão eu uso muito porque isto é quase como um híbrido de tribrido. Tribrido. É um género de sérum, creme e, portanto, o celular ao mesmo tempo, que é o Yalu B5 Aquagel SPF 30. Portanto, é quase que um sérum de ácido hialurónico, um creme com antioxidante e vitamina B5 e ao mesmo tempo um SPF 30. Portanto, esta é a minha rotina de skincare, obviamente, nunca esquecerem de utilizar SPF. É tipo, imagina, se tiverem que reduzir ao máximo esta rotina, se fecharem que isto tem muita coisa, pá, limpem a pele, usem um creme e põem o SPF. Tipo, se é mesmo para reduzir ao máximo, tipo, 3 produtos é lavar, creme e, não digo sérum, porque o creme é mais necessário com sérum, porque o sérum vai tratar uma coisa específica, mas o creme, acima de tudo, não só vos vai dar a dedicação, mas também vos vai proteger a barreira da pele e SPF. SPF é a melhor entidade de sempre. É tipo, é a melhor coisa que vocês podem dar à vossa pele é um SPF. Portanto, se for mesmo para ser a rotina mais minimalista de sempre é lavar creme e SPF. Esta é a minha rotina, é um bocadinho mais complexa, mas também vos digo. A da manhã, então, isto é muito simples e quando vocês estão automatizados para fazer a coisa rápida, eu faço isto em 5 minutos, às vezes até menos. Se estiver com pressa, então é tipo tal, 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 tal. Ora agora, passando para a rotina de noite, como vos disse, faço o double cleansing com aqueles produtos e depois tenho dois tónicos também que vou alternando. Nem sempre aplico estes tónicos, porque imaginem, se fizer, eu tenho tipo 3 rotinas, se eu fizer a rotina de skincare de noite com retinol, é muito simples. Lavo a pele, creme de olhos de retinol, sérum de retinol e por fim aplico o creme de rosto que estiver a utilizar no momento. Que neste momento estou a utilizar um que saiu numa, acho que foi numa beauty chest, algo fantástico no ano passado de Natal, que é da marca Aurelia London e é o Cell Revitalize Night Moisturizer. Portanto, isto é a noite de retinol, é só basicamente lavar o rosto, retinol e um creme super hidratante. Convém que o creme de noite seja um bocadinho mais hidratante e por isso é que eu tenho um creme. Tenho sempre um creme de noite muito mais intenso e nunca em textura gel creme como o de dia, porque o de dia é super leve e gosto sempre que o de noite seja um bocadinho mais pesado. Tenho estas rotinas, ou assim com retinol, que é basicamente muito simples. Ou depois tenho a rotina com os AHAs, em que aplico este tónico da REN, que eu estou farta de falar aqui no canal e que vai sair na Beauty Box do mês de Setembro. Portanto, olhem, se vocês andavam há séculos para comprar a Beauty Box, no de Setembro há devido este produto, um igualzinho a este, eu adoro este produto. Normalmente eu junto com o próprio do creme de olhos também da REN, portanto, nas noites de esfoliar, entre aspas, é o Ready, Steady Glow AHA Tonic e o Brightening Dark Circle Eye Cream da REN. Ambos, adoro ambos. Tem, na sua base, na sua composição, tem Alpha Hydroxid Acids, que são os ácidos que fazem exfoliação química, ajudam com a luminosidade na pele, manchas, etc. Adoro profundamente e acho que a pele precisa mesmo, principalmente até uma pele mais sica do que propriamente uma pele oleosa, precisa muito, mas eu já uso os ácidos salicílicos, os BHAs de manhã, portanto, gosto depois de utilizar os AHAs à noite. Esta é a minha segunda rotina e depois acabo com o meu creme. Às vezes, às vezes, ponho um bocadinho de óleo. Às vezes, no final desta rotina, eu utilizo, em vez de utilizar só o creme, ponho umas gotinhas do pai. Depois tenho a última que é o Serum de Southwest By Heart. Este eu gosto bem mais do que do Salicylic Acid. Eu sinto que faz uma exfoliação, mas é uma exfoliação muito mais suave do que, por exemplo, um produto destes, ok? Portanto, se tiverem uma pele muito sensível, mas quiserem fazer uma exfoliação química que seja muito suave, este é o Mandelic Acid com Rice Bran, Gentle Exfoliating Serum. Se utilize, lave, utilize este, ponho o creme e acabo com umas gotinhas deste óleo de BioSense, que é o Squalene and Vitamin C Rose Oil. Estas são as minhas três gotinhas, portanto. Não é nada de especial em termos de... parece imensa coisa, mas são sempre três produtos, ok? Normalmente é tipo assim ou depois na de retinol têm sempre o mesmo creme, ok? A única coisa que têm em comum em todos é o mesmo creme, ok? E assim... Este não está a ser o meu creme favorito de sempre para a noite. É um creme mais pesado, é assim mais oleoso. Eu não me importo nada de dormir super oleosa, tipo glazed donut, não me importo nada. Mas não é de todos os meus cremes favoritos de noite. Até hoje o que eu mais gostei de noite, os que eu mais gostei de noite que se destacaram e que sem dúvida vou voltar a comprar foi o da Neutrogena, o Hydro Boost Máscara Creme, pá, ótimo. Ele apareceu aqui em vários favoritos e apareceu nos últimos terminares, portanto eu não me vou alongar. E o da First Aid Beauty, o Collagen Firming, que eu vou colocar também no link na descrição, foram para mim os cremes de noite que mais se destacaram. Acabando isto, às vezes, dependendo, acabo sempre com um produto para as sobrancelhas, no caso eu estou a utilizar este The Ordinary Multi-Peptide Lash and Brow Serum. Eu aplico tipo um bocadinho nas sobrancelhas e vou-me deitar, isto te ajuda com as sobrancelhas que cresçam mais fortes. Às vezes aplico nas sobrancelhas, outras vezes não, dependendo. Aplico sempre este, todos os dias, qualquer que seja a rotina, porque tipo vai para as sobrancelhas, é completamente distinto de tudo o resto que eu estou a aplicar. Obviamente, como já perceberam, é uma rotina um bocadinho mais extensa. Eu digo sempre isto, mas nunca é muito extensa, até acho que é relativamente simples. De qualquer das formas, eu vou pôr tudo em baixo na descrição. Rotina 1, rotina 2, eu vou pôr os links dos produtos todos, portanto qualquer produto que vocês tenham visto aqui que vos tenha chamado a atenção. Os produtos vão estar na caixa de descrição, como sempre, e já sabem que têm os meus códigos de desconto. Usarem os meus códigos ajuda-me imenso, portanto. Se quiserem comprar algum destes produtos, seja Maquia Beauty, Look, Fantastic, Whatever, com um código de desconto, eu agradeço-vos-vos-me-lhe. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber em baixo nos comentários quais é que são as vossas dicas sustentas de skincare. Bora falar, mas tipo, vamos ser calmo, porque eu sei que o skincare é aquele assunto. As pessoas ficam super, uuuuh, é bem importante e vamos nos todos atacar uns aos outros. Não. Vamos todos aprender uns com os outros de maneira simpática e civilizada. Portanto, vamos falar de skincare em baixo nos comentários. Deem-me dicas sobre a minha skincare routine, tendo em conta que obviamente eu estou a fazer isto e acho que a minha pele está super saudável. Portanto, claro, pode se calhar num contexto de skincare não ser a coisa mais apropriada, mas até a ficar a funcionar bem. Mas eu quero sempre as vossas dicas de maneira construtiva e quero sempre saber quais é que são os vossos produtos favoritos. E se já comentaram algum destes e algum destes é um dos vossos favoritos, também quero saber em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.